Sejam bem-vindos ao Band Cidade. Nesses próximos 20 minutos, você vai ficar muito bem informado sobre o que acontece aqui na nossa região. Vamos aos destaques. Boletim da Secretaria Estadual de Saúde apresenta que houve aumento no número de casos relacionados ao vírus H1N1. Policial militar suspeito de matar um jovem em partida de futebol no fim de semana já está preso. Policiais civis de todo o Paraná se reuniram em assembleia e votaram estado de greve da categoria. Irmã e sobrinho vão a júri popular por morte da empresária Clemens Abujanra, em Curitiba. O Superior Tribunal Eleitoral divulga as tabelas dos limites de gastos de campanha para as eleições municipais deste ano. Perigo invisível. Saiba como combater as bactérias em ambientes fechados. E você vai ver também como pacientes de um hospital de Curitiba dão lição de vida em um vídeo musical. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, aqui no Bande Cidade Curitiba, 1ª edição. Uma excelente tarde para você. Seja bem-vindo ao Bande Cidade. E vamos ao vivo com imagens aqui da capital paranaense. Temos 13 graus neste momento, portanto a máxima hoje não deve passar dos 17, de acordo com o CIMEPAR. E um policial militar suspeito de matar um jovem em uma partida de futebol no final de semana foi preso nesta manhã. O repórter Bruno Henrique tem mais detalhes ao vivo. Uma boa tarde, Bruno. Para você também, viu Douglas? Um abraço para todo mundo. Um bom almoço para você que está acompanhando o Bande Cidade 1ª edição. Douglas, o trabalho da Polícia Civil já começou logo após o crime. Isso foi registrado no domingo à tarde. Essas são as imagens da nossa reportagem lá no dia do crime. E esse é o momento em que o policial é da Rotam, é o Gerson, do 22º Batalhão da Polícia Militar, envolvido nos disparos, acabou sendo encaminhado, sendo retirado do local da partida de futebol, lá em Campina Grande do Sul, logo após os disparos. E a morte do Gilson Camargo, um jovem, 28 anos, pai de um garoto de 8 anos de idade, morador mesmo na região metropolitana de Curitiba, acabou sendo executado. Eu conversei hoje pela manhã com o doutor Messias da Rosa, o delegado que comandou as investigações, e o mandado de prisão foi expedido, foi liberado ontem à tarde. E o que a gente recebeu de informações, viu Douglas, é que a prisão aconteceu ainda na noite de ontem e foi confirmada pela manhã, de acordo com a Polícia Civil. Este policial militar, ele foi encaminhado até um batalhão, ele é lotado na Rotam, do 22º Batalhão da Polícia Militar. Vale lembrar que é um pedido de prisão temporária, válida por 30 dias, e foi feita ontem à tarde pela juíza do município de Campina Grande do Sul, na região metropolitana. Um outro detalhe agora, prisão deste policial militar, é porque logo após os disparos, uma arma foi encaminhada até a Polícia Civil. Pois bem, Douglas, a polícia verificou que a numeração desta arma aponta para um comerciante morador agora em Joinville, no estado de Santa Catarina. As oitivas devem continuar, e nesta semana, ainda policiais aqui de Campina Grande do Sul devem se deslocar até a região, então, de Joinville, para saber como essa arma parou aqui na região metropolitana, viu Douglas? É isso mesmo, Bruno Henrique, isso que tem que ser esclarecido. Muito obrigado pelas informações, então, do Bruno Henrique. E vamos falar agora de outro caso que está chamando muita atenção, é a Operação Hashtag. Isto porque a Polícia Federal descobriu que terroristas estavam planejando ataques aqui no Brasil para as Olimpíadas, que devem começar no próximo dia 5. Tudo centralizado na Justiça Federal aqui de Curitiba. Foi aqui que começou a investigação. Por quê? De acordo com as informações, este grupo de terroristas estaria se organizando para buscar armas no Paraguai, entre elas uma AK-47, arma conhecida pelo tráfico de drogas, para fazer ataques terroristas aqui no Brasil, principalmente contra as delegações da França, Estados Unidos e também de Israel. A partir de agora, então, 10 pessoas já foram presas, duas estão sendo rastreadas pela Polícia Federal, e na sequência podemos ter novidades, então, de mais pessoas que são monitoradas. A partir de agora, todas as informações serão mantidas em sigilo deste caso, para manter até a segurança dos presos, não tentarem aí libertá-los. Mas, de acordo com o ministro da Justiça, que deu hoje pela manhã uma coletiva, ele disse que todo assunto que tiver a ver com o terrorismo será dada aí transparência, será divulgado para evitar que boatos aconteçam aí por todo o Brasil. Na sequência, durante o dia, devemos ter mais detalhes, então, por enquanto, 10 pessoas presas acusadas de terrorismo. Elas utilizariam, inclusive, drones com explosivos, era uma das táticas que estava sendo discutida nestes grupos, tanto do Telegram quanto do WhatsApp. E agora a gente vai falar de um outro caso que chama bastante atenção. Isto porque um delegado foi afastado por 90 dias, porque o que acontece? Este daqui é o Osmar Feijó, ele era da delegacia de Piracuara. De acordo com as informações da Justiça, de Piracuara mesmo, ele teria apreendido aí uma BMW, de uma pessoa investigada por assassinato. Este daqui é um carro semelhante, é uma BMW X1. Este é exatamente o carro que está lá na sede do Gaeco. Ele pegou este carro, apreendeu e, sem dar explicações, este carro foi encontrado na casa do pai dele. A suspeita é que, então, o delegado Osmar Feijó teria aí cometido peculato, apropriação aí de algo, por causa da função para uso particular. Inclusive, ele teria já lavado este carro. No caso de ter aí uma contraprova solicitada pelo próprio preso, né? Pelo próprio investigado, não seria possível, já que todas as digitais ou qualquer outra coisa do carro não estavam mais lá. Este caso aconteceu, então, em Piracuara, bastante curioso, envolvendo Osmar Feijó. E policiais civis de todo o estado se reuniram em assembleia e votaram estado de greve da categoria. Eles também notificaram o governo sobre o acúmulo de função nas delegacias e a carga horária excessiva devido à falta de efetivo. Acompanhe. No documento entregue ao governo do estado, os sindicatos que representam policiais civis no Paraná orientam os servidores a deixar de cumprir acúmulo de função a partir desta quinta-feira. A categoria alega que, para dar conta da demanda nas delegacias, é necessário, pelo menos, o dobro dos cerca de 4 mil policiais que atuam hoje no Paraná e que, sem contratações, há sobrecarga de trabalho. A polícia civil não atende o cidadão. Está difícil encontrar hoje o cidadão que tenha sofrido alguma violência, tenha feito o B.O. e tenha sido esclarecido com a celeridade necessária. Na notificação, também foi dado um prazo de 30 dias para que o Departamento Penitenciário do Paraná, o DPEM, assuma as funções de custódia e escolta de presos em delegacias, que hoje somam cerca de 10 mil. Segundo o sindicato, policiais civis acumulam função atuando como carcereiros nas cadeias públicas do Paraná. A obrigação de trabalhar somente no que nos é atribuído em lei e essa guarda de presos já provisórios ou já condenados não nos interessa e não nos é atribuído. O acúmulo de função tem como consequência a carga horária excessiva nas delegacias, acima das 40 horas semanais estabelecidas por lei. De acordo com o sindicato, há situações em que policiais civis chegam a trabalhar até 60, 70 horas por semana. O escrivão faz acima do que deveria fazer, 60 horas, 70 horas, e ainda é exigido que se faça. O policial está lá exausto, acabado de tanto trabalhar e o Estado ainda usa os meios que ele tem para intimidar o policial a continuar trabalhando. Diante da pauta de reivindicações, a categoria também aprovou o estado de greve em todo o Paraná. Isso quer dizer que uma paralisação pode ter início a qualquer momento entre os policiais civis do Estado. A possibilidade de uma greve geral não é descartada e é até grande. Situação complicada, é claro que nós buscamos o outro lado. E em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que recebeu este comunicado dos sindicatos e que o assunto vai ser objeto de um estudo. A SESP informou que 1.200 agentes de cadeia que foram contratados por um processo seletivo simplificado, PSS, começam a trabalhar nesta quinta na vigia de presos. A Secretaria também informou, ainda que o governo, a meta é esvaziar delegacias com a construção e reforma de 14 unidades prisionais. Esta, então, a versão do governo do Estado. Agora vamos falar de outro caso. Irmã e sobrinho vão a júri popular por morte da empresária Clemens Abujanra, aqui em Curitiba. Este júri está marcado para o próximo dia 27 de julho. Cristiane Abujanra e Arnold Viana estão presos e são acusados do homicídio qualificado. Inclusive por motivo cruel e também por fraude processual. Crime que aconteceu em 2013, quando Clemens foi morta a facadas e jogada em um terreno baldio. No começo do processo, a polícia trabalhou com a hipótese de latrocínio, que é um roubo seguido de morte. Mas o inquérito concluiu que a irmã e o sobrinho da vítima eram os responsáveis pela morte a facadas. E também por transportar o corpo em uma mala do apartamento onde o crime aconteceu para este terreno baldio, no bairro Batel, onde o corpo foi localizado. Agora vamos falar de gripe. Isto que já passa de mil o número de casos relacionados ao vírus H1N1 aqui no Paraná. Este número foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde em um novo boletim. Este boletim aponta um aumento de 978 para 1.019 em uma semana. O boletim aponta ainda que das 202 mortes, 183 estão relacionadas ao vírus H1N1. Em Curitiba, dos 140 casos confirmados da doença, 32 resultaram em mortes. São José dos Pinhais, na região metropolitana, teve 47 casos registrados de H1N1 e 3 mortes. Foram publicadas no Diário Oficial de Justiça Eletrônico, aqui do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, as tabelas atualizadas com os limites de gastos de campanha para as eleições municipais deste ano. Ontem nós demos o valor. E agora vamos falar que aqui em Curitiba, os candidatos a prefeito poderão gastar até R$ 9,5 milhões. Acompanhe na reportagem do Bruno Henrique. Um limite de R$ 9,5 milhões para gastos na campanha para os candidatos a prefeito de Curitiba. Já para o vereador, o teto é de R$ 465 mil. A portaria foi divulgada no Diário da Justiça através do Tribunal Superior Eleitoral. As despesas servem para primeiro e segundo turno das eleições deste ano. Não acredito que as candidaturas a prefeito consigam chegar nesse teto. Por quê? Porque só vai poder ter doação de pessoa física. Isso significa o cidadão doando. Então eu acho muito pouco provável que se chegue a esse teto. E de vereador, menos ainda. É muito pouco provável, a não ser que haja a autodolação, onde o candidato aporta na sua candidatura. Tirando isso, eu acho muito pouco provável que atinjam esse teto. O valor máximo é definido pela legislação eleitoral, que atrela o limite de gastos a percentuais menores do que os registrados na eleição anterior para o mesmo cargo. Os candidatos que gastarem além dos limites estabelecidos pela lei ficam sujeitos à multa equivalente a 100% da quantia que exceder o teto. Ela deverá ser paga em até cinco dias úteis e os responsáveis podem responder por abuso de poder econômico. Se o candidato tiver dinheiro, ele pode fazer a autoduação. Ele sem dinheiro ficaria mais difícil ainda. Agora, se é um candidato rico, ele pode se autodoar. Então aí ele pode ser que ele chegue nesse teto. Agora, acho pouco provável que um doações para vereador vai arrecadar muito menos do que para prefeito. Todos os temas de eleições estão sendo discutidos já aqui na Bande, no Bande Eleições, todo sábado às 9h40 da manhã. E você pode anotar na sua agenda, porque o nosso debate já tem data. Dia 30 de agosto, às 10h15 da noite, aqui na tela da Bande, você confere o primeiro confronto nas TVs entre os candidatos. A campanha começa dia 26, no dia 30 já tem debate. Aqui na tela da Bande. E nesta época do ano, a proliferação de bactérias aumenta por causa dos ambientes fechados. Por isso, a prevenção começa em casa. E com uma medida simples, lavar sempre as mãos. Cintia é uma daquelas donas de casa neuróticas por limpeza. Ela passa até três horas por dia higienizando tudo. Apesar do cuidado, a fisioterapeuta sabe que é impossível acabar com as bactérias invisíveis a olho nu. Em laboratório, dá para ver as colônias formadas nas lâminas. A maioria só traz benefícios para o organismo. Mas algumas podem provocar doenças, como diarreia, pneumonia e até meningite. Celulares, teclados de computador, uma saneta de portas. Nós andamos no ônibus e ali, o corrimão de escadas de ônibus, onde a gente segura, pode ter alguma bactéria potencialmente patogênica. Então, com cuidados simples de higiene, como principalmente lavagem de mãos e limpeza desses locais, a gente consegue provavelmente se libertar de todas essas bactérias potencialmente patogênicas. Em casa, as bactérias se concentram nos locais de maior circulação. Na cozinha, por exemplo, o perigo são as esponjas, que não podem ficar molhadas para evitar o acúmulo. Tem ainda as maçanetas e os celulares. Uma pesquisa britânica revelou que 92% dos aparelhos estão contaminados. Eu procuro sempre passar álcool nele, higienizar no tablet das meninas também, que é uma coisa que mexe muito com a mão. A gente sabe que a mão, às vezes, está um pouquinho suja. Então, eu procuro sempre passar álcool. Além da limpeza, outra medida de higiene fundamental é lavar muito bem as mãos. Então, a gente tem que tomar o cuidado de sempre lavar a palma da mão, o dorso da mão, os dedos e embaixo das unhas. A gente tem que perder um tempinho a mais e fazer uma boa lavagem. É uma questão de costume. Como eu falei, eu já trabalhei no hospital, então eu tenho o hábito de lavar a mão várias vezes durante o dia. Então, eu procuro passar esse hábito também para as meninas. E belas dicas que trouxe, então, Solange Berezuque. Nós vamos para um rápido intervalo e depois do intervalo você vai ver como pacientes de um hospital aqui de Curitiba dão uma lição de vida em um vídeo musical. É daqui a pouquinho. Estamos de volta e vamos ao vivo para Ponta Grossa. Temos 14 graus neste momento, uma máxima de 18 prevista para esta quinta-feira. Imagens primeiro da BR e agora do centro da cidade. Pacientes de um hospital aqui de Curitiba dão uma lição de vida em um vídeo musical. A reportagem é de Eduardo Simões. O vídeo foi gravado em dois dias nas dependências desse hospital de Curitiba. Com a participação de pacientes e funcionários, o trabalho já tem mais de 70 mil visualizações. O trabalho maior foi parodiar a música da cantora Anitta. Os próprios funcionários do hospital fizeram a letra, que passa uma mensagem importante. Pare de reclamar e agradeça. O seu cabelo você diz que não gosta. Só faz dieta e pro espelho vira de costas. Você precisa pensar, porque eu soube pra te lembrar. Para de reclamar, blá, blá, blá. A Thaís começou esse ano o tratamento contra um câncer de mama. Ela participou das gravações e ficou surpresa com a repercussão. É amigos assim de tempos que eu não conversava, que eu não via. Muitos compartilhamentos e você acaba se surpreendendo. Às vezes com colegas que estão no seu cotidiano, não tem aquele chega mais, aquela mensagem, mas de pessoas que há muito tempo eu não via. Isso me deixou mais feliz ainda. A Júlia também participou do vídeo. E depois de estrelar nas gravações, ela se prepara para embarcar para os Estados Unidos. Aos dois anos e meio, ela fará um transplante de intestino. Os pais contaram que o vídeo deu ânimo para os familiares. O vídeo agora mostra as pessoas de dificuldades que passaram tudo e apesar de tudo, muitas pessoas venceram essas dificuldades. Então é de mostrar que nem tudo está perdido e que cada vez tem chance mais. A Júlia hoje está boa, passou por tanta coisa, que um ano de hospital, tudo, e hoje está pronta já para fazer a cirurgia, conseguiu tudo, o peso ideal, tudo. Hoje ela venceu. Mas mãe vai tirando força. A Júlia dá força, a minha fé muito forte, toda essa comoção de todo mundo. Então tudo isso vai dando força e a gente vai ficar preparado e vai dar tudo certo. Você vai superar Nunca deixe de lutar Porque eu vim para te mudar E para de falar Blá, blá, blá Que bela iniciativa, hein? Que sirva de exemplo para chamar atenção para o assunto realmente que é muito importante. Para finalizar, vamos com imagens do litoral do Estado. Temos 16 graus neste momento, a imagem de Guaratuba, temos uma máxima de 20 prevista para hoje e temos possibilidade de chuva à noite, chuvas fracas. O Bande Cidade 1ª edição fica por aqui, portanto, uma ótima tarde para você. Fique agora com o Boa Tarde Paraná e o meu amigo, Paul Santos. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri